Kirk, eu tenho esse biscoito, mas você vai ter que escolher. Se você comer o biscoito, não vai ganhar a pepeta. Quer o biscoito? Então tá bom. Tem aqui também uma coisa que você adora, que é o brinquedo de língua. Você quer o brinquedo de língua? Se pegar, não ganha a pepeta. Tem também esse daqui que você adora, a tampa do nonone. Não? Também não? Então tá. Esse você não vai resistir. Hum... Pepeta. Pepeta. Ai, que pepeta mais gostosinha. Você não resiste a uma pepeta? Ai, me dá essa pepeta. Eu vou pegar pra mim. Me dá que eu vou dar pra algum cachorro carente de rua. Me dá. Me dá, pepeta. Eu vou pegar. Me dá. Dá pepeta. Larga a pepeta. Não? Então pode sopar, pepeta. É sua. É sua pepeta. É sua. É sua pepeta. É sua pepeta.